e fala aí galera beleza sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal arquivo ativo e bom galera no vídeo de hoje certo eu irei tá trazendo aqui mais um vídeo vídeo para o canal arquivo certo dessa vez eu tô trazendo aqui galera é as melhores ligas para vocês estarem ganhando dinheiro aqui na beti beleza é porque galera porque a liga conta muito porque porque tipo você vai apostar lá numa liga da arábia saudita certo cara liga da arábia saudita mano liga da arábia saudita né é infelizmente né a liga da arábia saudita não é boa para apostar beleza não é boa para apostar na liga da arábia saudita certo tem uma grande diferença tá é das ligas que eu irei mostrar nesse vídeo para vocês certo porque tipo a liga da arábia saudita é ruim de gols certo é além disso você não conhece os times cara né então isso conta muito para o seu desempenho lucrativo aqui nas apostas esportivas eu peço que você assistir esse vídeo até o final para você ver né realmente as ligas para os times certo e se não é um inscrito se inscreve aí e ativa o sininho de notificações é vamos rumo aí aos 300 inscritos falta só oito então se inscreve aí é também deixe seu like vamos tentar chegar a meta de 20 likes neste vídeo então deixa aí o seu like também galera eu queria um grupo é para gente interagir né um grupo aqui para o canal um grupo de apostas né que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro link e no primeiro comentário fixado beleza é só vocês irem irem lá se vocês quiserem participar né desse grupo certo feito isso bora lá para as melhores ligas certo que eu já deixei aqui anotado para vocês certo isso que eu até esqueci ó e até esqueci de botar aqui a da itália também né bora lá as melhores ligas galera galera de gols certo os melhores times que estão são essas aqui ó Espanha Bélgica França Inglaterra Alemanha Brasil Argentina Rússia Turquia e Itália eu vou deixar aqui aqui para você para você tirar um print se você quiser certo essas são as melhores ligas para apostar galera realmente beleza eu aposto muito nelas beleza olha só Espanha Bélgica França Inglaterra Alemanha Brasil Argentina Argentina Rússia Turquia e Itália né galera quando eu trouxe aí meu computador né quando meu computador chegar certo eu irei gravar para vocês utilizando uma técnica minha né eu só utilizo ela só utilizo ela para apostar nas minhas apostas esportivas né cada um tem sua estratégia né eu utilizo essa estratégia essa é uma técnica possamos dizer e tá aí galera as melhores ligas tirem um print beleza se vocês quiserem são as melhores ligas para mim viu galera na atualidade certo bota gol times conhecidos né times de que a gente bastante tops essa liga bastante top então se você realmente gostou desse vídeo deixa aí o seu like vamos tentar chegar a meta de 20 likes nesse vídeo deixa aí também é comentários aí comenta sobre né esse vídeo aqui é o que vocês acharam Qual ligas né vocês mais gostam de apostar enfim também é o link para você entrar no grupo né aqui do canal vai estar aí na descrição no primeiro vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo beleza galera e também eu quero dizer que aquele código do Kawaii né que eu tava divulgando aqui para ganhar 500 reais ele não está mais disponível beleza infelizmente aí é ele foi bloqueado né o vídeo foi esse daqui você gostou eu te agradeço né se você chegou até aqui obrigado valeu pelo seu acesso tamo junto é nóis